E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós estudando Agenda Cristã de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o programa passado, nós achávamos que iríamos acabar, mas não acabamos porque tem sempre muita reflexão. E paramos na questão de ser alegre, justo e agradecido. Essa questão de manter a alegria que não é jogo do contente, gente. A alegria do cristão é a alegria legítima de quem caminha na certeza de um Deus Pai, de um Deus. Como Jesus falou, olhar as aves dos céus e os lírios dos campos e observar o cuidado de Deus para cada um deles. E aí Jesus fala, olhar os lírios do campo e observar que nem Salomão, com toda a sua beleza e sua glória, se vestiu como qualquer um deles, se Deus cuida da planta, que hoje nasce e amanhã perece, que dirá de vós homens de pequena fé? Então a gente já está vendo o cuidado de Deus com toda a criação. Então isso é motivo de alegria. Porque muitas vezes, meus amigos, a gente traz um sentimento de desprezo. nos desprezam, nos desprezam, e muitas vezes desprezam mesmo. Não nos aceitam, não nos entendem. E isso gera uma tristeza, uma vontade de desistir, não é? Uma perda do bom ânimo, da alegria de viver. Tudo isso vai acontecendo com a gente. Mas quando Jesus fala dos lírios, quando eu começo a ter essa noção do cuidado de Deus na minha vida, tudo vai começando a mudar. Tudo vai começando a mudar. E aí esse estímulo, essa sensação de ser cuidado, de ser amado, de ser querido, faz com que eu procure melhorar, ser mais justo, ser mais generoso, trabalhar no coração à boa vontade, olhar o outro de uma forma agradecida, de uma forma fraterna, de uma forma harmônica. Tudo isso vai mexendo com a gente. E aí ele vem trazendo um outro ponto. Jamais impõe os seus pontos de vista. Por quê? Por quê? E nós já conversamos um pouquinho sobre isso. Cada um de nós, gente, é uma individualidade. E cada um de nós funciona diferente. Então eu não posso ter o meu comportamento como padrão e nem ter o comportamento do outro como padrão na minha vida. Eu tenho que caminhar com muito cuidado. Porque quando eu imponho o ponto de vista, e aí a gente tem no livro dos Espíritos, quando fala ali da liberdade, a liberdade de consciência, a liberdade de pensar, não é? E aí se fala assim, ah, mas você pode impor uma doutrina a alguém? E ele fala, a fé não se impõe. E quando você impõe, você vai criar hipócritas, ao invés de homens esclarecidos, né? Respeitáveis e respeitados. Então a gente tem que ter muito respeito. E aí tem aquela expressão que é muito repetida, mas eu creio que tem que ser muito praticada por nós. Eu posso não concordar com o seu pensamento, com a sua palavra, com a sua atitude, mas eu luto para defender o seu direito para você falar, para você pensar e para você agir conforme você acha melhor. A não ser que a sua palavra, a sua ação vá comprometer a vida de terceiros, tudo isso. Mas caso contrário, gente, aceitar essa singularidade, essa peculiaridade, essa verdade de que somos diferentes, é viver antenado dentro do que a vida nos ensina. É perceber que não somos palmatória do mundo, porque a gente tem muito o que aprender ainda. Mas, gente, o aprendizado é inesgotado. A gente tem muita coisa para aprender ainda. Somos aprendizes. E é muito bom quando a gente se dispõe a aprender. Nós falamos no programa passado, no estudo aqui do Tereza Dávila, em que a gente estava estudando o seu inferno e tinha a questão da Angele, que é uma unidade terrestre. E aí um guia espiritual lá da sociedade, ele vem dizendo que ela, em outra encarnação, ela teve a vida monástica. Mas ela quis estar no monastério para quê? Para não fazer nada. E a gente sabe, né? Que a criatura, muitas vezes, escolhe ali para fugir da vida. E aí, em um determinado momento, em que ela está entediada, em que ela não está bem e tudo, Kardec oferece para ela um trabalho para conversar com os espíritos que ali estão à sua volta, sofredores, e para orar por eles. E ela diz, eu não sei orar. E aí Kardec oferece, assim, você quer aprender, não é? E nós, até dentro do estudo da obra do seu inferno, a gente colocou isso, essa disponibilidade para aprender. Porque muita gente não trabalha porque não sabe, mas também não quer aprender a trabalhar. E nós necessitamos aprender a trabalhar. Nós necessitamos aprender qualquer coisa útil que venha nos enriquecer, porque a gente está reencarnado, né? para esse movimento de aprendizado. Progresso é uma lei. Então, nós não podemos fugir a essa realidade, a essa lei. E, muitas vezes, a gente acaba se confundindo. A gente acaba ignorando esta necessidade. E aí eu falo assim, ah, mas estão querendo que eu estude para quê? Na casa espírita, então, gente? Ah, estão forçando a estudar? Não quero falar, não quero ser orador, não. Mas eu quero viver em paz. Isso eu quero. Eu quero bem administrar a minha vida. Isso eu quero. Então, eu vou ter que estudar. E aí, a gente até conversa com alguns companheiros nesse momento em que a gente está, a maioria das casas, né? Os estudos estão sendo feitos de forma remota, tudo isso. Mas não custa estudar. Manter, porque as aulas não eram programadas. Não tinha o programa do curso? A Ementa, lá? A gente pode acompanhar a Ementa. Ah, mas a minha casa não mantém. Ou então mantém, mas eu não consigo acessar a mídia. Continua a estudar, gente. Sempre falo, né? E ela fala assim, Ah, meu Deus, a minha querida, você fala, você está um pouco, mas eu tenho que falar. da nossa querida Nádia do Couto Vale, quando ela fala das locuções, do audiobook. Que recurso fantástico, gente. Eu sempre fui mais tracinha de livro mesmo, não usava muito. Mas no período em que eu estive com as minhas tias, naquela luta toda, né? E eu caminhava mais de uma hora e meia por dia, que era para lá e para cá. Então, eu usei esse recurso. E meus amigos, cheguei até obras póstumas. Olha que coisa boa. E no outro dia, conversando sobre isso, num estudo do Luiz Barçanufo, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, numa live, uma companheira falou assim, que usando o recurso do audiobook, ela nesse período, ela já conseguiu ler, ouvir, né? Toda obra de André Luiz estava em mecanismo da mediunidade. Olha só. Então, a gente tem, a gente tem, a gente pode, né? Fazer esse grande movimento que é a de valorização da gente mesmo. E aí, eu começo a melhorar o meu ponto de vista. Que aí, eu vou começando a ter o ponto de vista de acordo com Jesus e de acordo com a doutrina espírita. Vou até observar que nem sempre aquilo que eu penso coincide com o que Jesus pensa, nem com o que a doutrina está falando. E aí, está na hora de eu falar assim, meu Deus, a vida toda, eu pensei que espero certo, hein? E agora, eu estou chegando à conclusão que a coisa não é assim. Olha que coisa boa, olha que conteúdo bom. E aí, eu vou ficando enriquecida. e diante de uma situação, diante de um desafio, diante de um confronto, eu já vou conseguir ter uma outra posição ou até tentar um outro posicionamento. E é esse esforço que caracteriza o espírita. é esse esforço que vai caracterizar aquela criatura que está elegendo Jesus mesmo como guia e modelo. Assim, como nos apresenta, como nos apresenta os espíritos, né? Então, gente, a gente tem que pensar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ficar não só como aquele que só, vamos dizer assim, só bebe da fonte. Mas a gente pode ser também aquele que cuida da fonte. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sexto, é dito isso. Reconheces o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral. Mas continua ele. Mas pelos esforços em domar suas inclinações mais. E às vezes eu falo assim, ah, mas eu não tenho inclinação má, não. Depois que eu conheci a doutrina, eu só vibro no bem. Tudo bem. Mas a gente necessita alinhar o nosso pensamento. E é nesse ponto, meus amigos, a gente sempre fala isso, não é propaganda barata, não. Nem é nesse sentido dessa publicidade, desse marketing, não. Mas é porque a gente convive com muita gente, meus corações, meus queridos corações. E assim, muita gente não tem noção da abrangência da rádio Rio de Janeiro ajudando a tanta gente a pensar melhor. É algo assim que quando as pessoas ligam, e muitas vezes quando você vai a algum local, né, e observa o trabalho, tudo isso, a gente fala assim, meu Deus, as pessoas falam assim, olha, vocês não sabem como a rádio faz bem. Agradece. E as pessoas são tão, não é elogio assim, sem fundamento, não. As pessoas citam. Olha, no outro dia eu estava assim, aí o programa Luz na Penumbra falou exatamente isso, como é que me ajudou. Olha, no outro dia, na hora da prece, das seis horas da tarde foi lida uma lição que era exatamente de um conflito que eu não sabia o que eu ia fazer e eu ouvi até com atenção e depois eu fui procurar a página para ler melhor que coisa boa. Ah, no outro dia no debate na Rio e assim as pessoas vão citando os diferentes programas dizendo do conteúdo que ajudou para quê? Que ajudou a criatura a tomar uma decisão melhor. E o que é tomar uma decisão melhor? Enriqueceu o meu ponto de vista. Quantos companheiros falaram assim, ah, mas se isso acontece comigo num outro momento eu rodaria a baiana, não seria assim não. E quantas outras pessoas falaram assim, eu até me surpreendi com a minha reação. Por quê, gente? Porque teve um conteúdo diferente que fez com que a criatura fizesse uma escolha diferente. E isso vai mudar a reação que a pessoa pode ter. A reação vai ser melhor. Uma outra situação também é que às vezes as pessoas falam assim, ué, estou estranhando, você não era assim. Por que é que agora você está agindo dessa ou daquela forma? E olha a beleza de se poder divulgar a doutrina através do discurso, não, através do exemplo. A pessoa às vezes até fala, eu te conheço muito bem, eu sei que você não é assim, mas agora eu estou assim. Eu estou assim por quê? Porque eu recebi um conteúdo que está me vivificando, que está me fortalecendo, que está trabalhando em mim a minha melhor parte. Quando é trabalhada a melhor parte, eu fico tão feliz. A boa escolha me dá uma felicidade, uma alegria tão grande que me estimula a melhorar a cada passo. A Andrea Luiz fala para nós novamente, lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. Numa conversa fraterna em que a criatura reclamava de um espírito, olha só, de um espírito numa casa espírita em que essa pessoa é muito ajudada, foi muito ajudada e continua sendo. E foi aberta uma determinada página e ali a pessoa, o comentarista, falou e falou determinados pontos em que a pessoa não gostou, ela achou que estava jogando uma indireta. Olha só, meus amigos, e aí a gente olhou, foi numa conversa fraterna, falou assim, há uma amiga, presta atenção se isso não é perturbação. Olha só. Não, mas falou isso, falou aquilo, falou aquilo, mas olha só, que primeiro, quem é que vai usar a tribuna da casa espírita, o espaço que a casa espírita oferece para a divulgação de Jesus para estar jogando indireta para os outros. Jogar indireta isso é coisa assim baixa, é coisa de quem não tem ocupação, é coisa de quem não está preocupado em melhoria, então tem isso. Então, primeiro, o médium não faria isso. E segundo, alma querida, você estava naquela casa sozinha? Não, a casa estava cheia, tinha uma porção de gente, falou assim, então, quem é que pode dizer que foi para você aquilo? Você poderia até falar, entender, ah, foi para mim, se tivesse você e o orador lá falando, mas estava o orador numa plateia, numa plateia variada, então, e aí a pessoa ficou assim parada, olhando, sabe, e com certeza ele botou para refletir, falou assim, olha, começa a pensar na sua vida diária quanta dor e quanta situação você passou por esse pensamento, por essa ideia de achar que tudo é para você. E aí a gente pensou, né, lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. E isso, sabe por que que acontece, meus companheiros? É que muitas vezes, a gente não convive, a gente se isola na concha do egoísmo, a gente só tem como certo, como útil, como valoroso, como verdadeiro, aquilo que surge através de nós, a gente não valoriza a produção do outro, então, a gente começa a viver numa solidão, a gente começa a estruturar para nós mesmos um processo até de auto-obsessão e aí tudo que acontece eu acho que é por causa de mim chegando até episódio que você vai ser humorístico, você vai ser humorísticos, ah, hoje só porque eu ia sair choveu, imagina, a meteorologia toda mudar por minha causa, ah, cheguei no mercado, aí pronto, o mercado encheu, é só eu falar, vou para o mercado, o mercado enche, é assim, é só eu pensar que eu vou para o centro e o trânsito em carrafa, olha só, meus amigos, para quem está do lado de fora, fica até humorístico, fica engraçado, mas para quem está vivendo isto, é uma tremenda dificuldade, é um grande sofrimento, então, o mundo de Deus, essa beleza beleza de Deus, né, essa fartura de beleza, de misericórdia, foi feito para todo mundo, todos nós, e cada um vai compartilhar da vida, do mundo, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com o seu sentimento de gratidão, de justiça, de alegria, de conservação ou de destruição, cada um de nós, de acordo com o seu próprio manancial, vai viver no mundo, vai conviver com as criaturas, vai se entender como parte integrante da criação, quando eu me entendo como parte integrante da criação, fica mais fácil, aí a gente lembra do lindo Francisco de Assis, irmão Sol, irmão Lua, irmã Água, irmão Lobo, irmão Peixes, e as pessoas até achavam que ele estava delirando, mas quando ele teve a própria reencarnação como João lá na ilha de Pássimos, também era muito comum vê-lo conversando com a natureza, por quê, gente? porque ele se sentia parte integrante da natureza, sentir-se integrante no meu entendimento é muito mais rico, integrado, é muito mais rico do que eu achar que eu estou sozinha e tudo é por mim, porque quando eu acho que tudo foi feito apenas para mim, eu não vejo a beleza do outro, eu não me deixo permear pelos momentos de beleza, de elevação, eu não me deixo, e aí André Luiz continua e vai encerrando esse capítulo, as ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades, no entanto, são antigos, chegaram à terra com o Cristo há quase vinte séculos, aí eu lembro que quando chegava alguém lá em Uberaba ou Pedro Leopoldo e perguntavam assim, Chico, qual é a novidade? E o Chico falava assim, é, a grande novidade é o Evangelho do Senhor Jesus, então ainda hoje, ainda sempre, se a gente pegar o Evangelho com cuidado, como se fosse a primeira vez, meus amigos, como se fosse a primeira vez, vamos ver aquela passagem, vamos meditar sobre aquele dito bíblico, como se fosse a primeira vez, a gente vai ver quanto conteúdo para guardarmos no nosso íntimo e para enriquecermos o nosso coração de esperança, então ele fala, nós outros, porém, que ele vai voltar novamente, as ciências sociais de hoje, quais são as ciências sociais? a sociologia, a psicologia, a própria medicina, a educação, as ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades, no entanto, são antigos, chegaram à Terra com o Cristo há quase vinte séculos, nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação, então é assim, eu só vou conseguir aplicar se eu entender, eu só vou entender se eu estudar, eu só vou estudar se eu me aplicar, eu terei que utilizar meu tempo, minha vontade, meu esforço, terei que abrir mão de algumas questões para me dedicar ao estudo, ao entendimento, e para isso, meus queridos, eu tenho que ver que está valendo a pena, que esse entendimento do evangelho de Jesus, que esse abraçar, essas lições renovadoras, estão fazendo um diferencial na minha vida, no momento que eu estou saindo da pura teoria, estou caminhando para o campo do comportamento, está valendo a pena, então vamos estudar mais, refletir mais, e empenharmos a nossa vida nesse esforço de vivenciarmos as lições que Jesus, com tanta simplicidade, com tanto amor, com tanto empenho, veio trazer para nós. Jesus não é um mestre da distância e ele falou para nós, não se turbe ou não se perturbe o vosso coração, nem se arreciei, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que a gente se sinta abraçado, que a gente se sinta cuidado, que a gente consiga valorizar o grande esforço do Senhor Jesus por todos nós. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Há as 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 Tchau, tchau.